Ele nasceu no Piauí, mas sua formação musical foi desenvolvida pelo norte nordeste do Brasil. Sua maior convivência foi com a música do Maranhão. Hoje, na história da música, tem reggae de salão, tem bumba meu boi, tem tambor de crioula, tem César Nascimento. Se tu quer namorar, namora eu, se tu quer se casar, casar com eu, lembra da lua prateada, de nós dois da madrugada, serene, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora eu, se tu quer se casar, casar com eu, lembra da lua prateada, de nós dois da madrugada, Serene, sereninho, lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Foi, foi, debaixo da mangueira, que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do novo rodopiá. Foi, foi, debaixo da mangueira, que a gente viu a folha da cana voar. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do novo rodopiá. Nós dois, no pé da ribanceira, foi a maior bagaceira do novo rodopiá. Se tu quer namorar, namora eu, se tu quer se casar, casar com eu, lembra da lua prateada, de nós dois da madrugada, serene, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Se tu quer namorar, namora eu, se tu quer se casar, casar com eu, meu Brasil. Lembra da lua prateada, de nós dois da madrugada, serene, sereninho. Lembra de nós dois lá no capim, um fazendo bem pro outro, quem se ama é assim. Sereninho, música, parceria sua com Vicente Teles, que batiza o seu quinto CD de 2002. Exatamente. Fala aí dessa parceria sua com Vicente Teles. Vicente Teles é um grande parceleiro maranhense, Ulisses, que já mora no Rio há muito tempo, no Rio de Janeiro. Eu conheci o Vicente lá no Rio mesmo, ele mora pelo centro da cidade, e a gente se conheceu na Lapa, mais especificamente. E a gente teve uma empatia assim imediata, entendeu? Em musical de composição, nesse caminho da composição. Toda vez que a gente se encontrava, acontecia da gente fazer duas, três músicas, entendeu? Teve uma ocasião que a gente estava na Cinelândia, num café por ali assim, e surgiu uma ideia. A gente tomando um cafezinho, surgiu uma ideia, eu digo, Vicente, eu vou ligar pra secretária eletrônica lá de casa, eu vou gravar isso aí pra gente não perder. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque na hora que a gente terminou de gravar na secretária, a gente não lembrava da música mais. E fizemos essa música aqui, ó. Um trechinho dela, esse aqui, ó. Deixa pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã de manhã Deixa pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã de manhã Deixa pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã de manhã Deixa pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã de manhã Pra amanhã de manhã, pra gente tomar com café E se Deus quiser, será mais um dia de rei Meu benzinho comigo, fazendo um chamego, um feitiço, um cafuné E a gente se amando, comendo, tomando café Meu benzinho comigo, fazendo um chamego, um feitiço, um cafuné E a gente se amando, comendo, tomando café Bom demais! Vicente é esse. Bacana, né? Muito bom! Pois é, Vicente é uma figura que eu tive um grande prazer Nós temos várias músicas em parceria E eu tenho várias músicas dessas, parcerias, gravadas com a Sereninha Essa menina linda também nesse disco Tem Voto Pra Mim também, que inclusive já foi gravada até na Europa Em outros lugares Parceria também com o Vicente Teles É um grande compositor de Santo Inês do Maranhão Que já está há 35 anos no Rio Ele, talvez muitas pessoas, talvez muitos de vocês, muitos de vocês conheçam o Vicente Porque ele fez o Faustão durante quatro meses Naquele quadro, O Homem Que Nunca Ria Ah tá! Pois é, ele era o homem que nunca ria Levaram ele pro Ronaldinho, fazer ele rir Pra não sei quem, as celebridades e tal, não sei o que Fazer o Vicente rir, o Vicente nunca ria Mas é uma figura maravilhosa, riu o tempo todo E um grande compositor Eu tenho uma grande alegria de ter essas parcerias com o Vicente Antes que você compor com o Vicente, teve um começo E esse começo foi aos seus 16 anos Você começou musicalmente aos 16 anos no Rio de Janeiro Como é que foi o começo de tudo? Isso, tu falaste no início da minha, que eu nasci em Teresina, da minha origem ali Nasci em Teresina e me criei no Maranhão Eu me criei em Caxias do Maranhão, na verdade É uma cidade próxima, fica uma hora de Teresina, né? E nós fomos, meu pai morreu muito cedo Eu tinha 4 anos de idade ainda Fomos pra São Paulo, passamos 2 anos em São Paulo Depois passamos um bom tempo no Rio A minha pré-adolescência toda eu passei no Rio Então eu estudei e depois voltei pra Caxias Pra estudar em Colégio de Freiras, no Maranhão novamente Com minhas tias E quando eu retornei ao Rio Eu, pra estudar o segundo grau Eu estudei, eu formi uma banda Uma banda de rock chamada Vale do Som E com essa banda a gente tocava em várias escolas Coisa de colegial, né? Em várias escolas, em festividades escolares principalmente E o gênero principal da banda, como o próprio nome já falei, era o rock Mas toda vez que eu me apresentava com esse pessoal Eu sentia a necessidade de colocar alguma coisa diferente De colocar uma pitada diferente, às vezes vontade de fazer uma música Foi daí que começou a coceira do compositor A vontade de compor, de fazer as próprias músicas Eu lembro que eu fui uma vez, lá no Rio ainda, nessa época Eu fui ver um filme, um curta-metragem Falando sobre o Nordeste Quando eu saí desse filme, eu compus uma música no Rio de Janeiro Falando do Nordeste Essa música futuramente vai ser vencedora de festivais e tal Que é Nordeste de Fulô Mostra pra gente aí, então, o Nordeste de Fulô O trechinho dela aqui, fala assim É um trechinho dela aqui, mas ela envereda por problemas Que sempre foram muito retratados do Nordeste Que hoje a coisa, graças a Deus, o cenário está mudando A gente já vê o Nordeste com uma produção muito grande Mas antigamente a grande indústria do Nordeste era seca Eles falavam muito na seca Então essa música, ela retrata um pouco disso Do sofrimento do povo nordestino Na década de 80 você retorna ao Maranhão E começa a consolidar a sua carreira fazendo shows Como é que foi essa passagem na sua história? Isso, nessa época eu morava no Rio E passei por Caxias e resolvi fazer uma visita pra minha tia Passar uns dias em São Luís Porque até então a minha ligação maior era com o interior do Maranhão Era com o interior do Maranhão, Caxias Propriamente falado, essa cidade E quando eu cheguei em São Luís Visitando uma tia que era freira e tal na época Ainda é freira Eu fui ficando, fui ficando mais um pouquinho E resolvi estudar pra vestibular de engenharia civil Lá em São Luís Então eu montei uma estrutura de estudo lá em São Luís Pra fazer vestibulares no Rio de Janeiro Na época eu queria fazer vestibular pra engenharia civil Pra engenharia de uma forma geral Nesses institutos de engenharia UIMI Do Exército O ITA, da Aeronáutica Coisas assim, né? Era um caminho que eu gostava muito também E eu fui ficando, fui ficando E eu fui começando a ter um contato maior ainda Com a cultura do Maranhão Com as coisas do Maranhão Com o Buma Me Boi Com a cultura popular de uma forma geral Tambor de Crioula O Lelê E por aí vai Tem uma infinidade de ritmos São 44 ritmos catalogados na cultura do Maranhão É uma cultura fantástica É uma diversidade de ritmos Que se encontra em pouquíssimos lugares do mundo Então nesse meu contato Nesse meu retorno a São Luís E nesse meu contato com essa cultura da ilha Eu fui ficando, fui ficando Até que eu conheci Comecei a fazer os shows E conheci também Ficando assim Falando da minha vida pessoal Conheci a minha esposa Hoje minha esposa Aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando E acabou que a minha vida toda Foi basicamente em São Luís Mas aí os shows começaram a acontecer Nesse meu retorno a São Luís Eu fiz muitos shows Num grande teatro que tem lá Que é como, digamos assim É um paralelo ao teatro José de Alencar Daqui de Fortaleza Que é o Teatro Arthur Azevedo De lá é muito bonito também E fizemos muitos shows lá E basicamente mais shows em teatro Teatro Arthur Azevedo Em colégio, mas em teatros de colégio Como o Colégio Maristas de lá Teatro da Praia Grande Enfim, diversos shows Aconteceu um festival lá Chamado Festival Viva Que foi a primeira vez Que se levou uma estrutura Teclados, aqueles sintetizadores Estavam chegando no mercado brasileiro Então a primeira vez que se viu Esses sintetizadores do Maranhão Foi nessa estrutura desse projeto Viva Entendeu? E esse projeto eu participei A minha música foi uma das músicas Assim, escolhidas Pra estar junto Numa gravação de um disco Que foi feita no Rio de Janeiro Então foi muito bacana De certa forma Esse meu retorno ao Maranhão Consolidou esse meu trabalho E eu comecei a partir desse momento A ter um público Entendeu? Eu como um compositor Como um artista Comecei a ter um público Que seguia meu trabalho Então, essa música Nordeste Fulô Que eu toquei um trechinho dela aqui Ela foi vencedora De um festival lá no Maranhão Festival da música brasileira Que foi transmitido na época Uma parte dele ao vivo Pro Brasil inteiro Através da Bandeirantes TV Bandeirantes Foi num programa Do Flávio Cavalcante Na época Aí a partir daí A ligação com a música Foi se fortalecendo Eu gravei dois discos Gravei o primeiro disco O primeiro LP Eu gravei no Rio de Janeiro Nessa época Nasceu uma música Que hoje Ulisses É considerada Muita gente considera Um hino de São Luís Que é Ilha Magnética Ela é uma música Que se você chegar em São Luís Hoje Ela é tocada em todos os barzinhos Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma viagem A São Luís No Maranhão Vamos ouvir aí Vamos lá Então eu posso fazer aqui Vou fazer aqui Um trechinho de uma música Que fala das coisas de São Luís Que é toc toc Você chegando em São Luís Quando você for pra litorânea Eu acho que aqui no Ceará também Mas tem também É uma coisa Que tem bastante lá no Maranhão Também Que é o caranguejo toc toc Da culinária Aquele caranguejo Que você come Toc 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 Então eu fiz essa música Brincando com o toc toc Do caranguejo E com o tac tac Das matracas Que são peculiares Do Buma Meu Boi E fazendo um passeio Pelo Maranhão Especificamente Pela ilha de São Luís Isso aqui é assim Toc 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 Tô quebrando caranguejo Na ilha Toc 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 Vou bater numa traca Na ilha do amor Toc 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 Tô quebrando caranguejo Na ilha Toc toc Vou bater numa traca Na ilha do amor Caturiá Caturiá Tem com dona Teté Tem belê de São Simão Pra dançar Tem fogueira Tem pra louvar São João E tem pedra solta No reggae de salão É Maranhão Tem funga de floreira No tambor de crioula Tem uma anguda Caso um bairro for fun A lua teve filhos Por sobre os lençóis Pequeninas ruas Encantadas À espera Do rei Sebastião Toc 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 Quebrando caranguejo Na ilha Tac 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 Vou bater numa traca Na ilha do amor Toc 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 Obrigado.